Próxima receita, vou fazer umas potadas de tamboril em pau de alecrim. Há sempre muito alecrim espalhado aí pelo país, mas se não encontrarem, também se vende no supermercado, convém que haja um bom pedaço de talo. E vamos tirando as folhas. As folhas aproveitem para outros preparados. A pontinha da potada, vamos apará-la ligeiramente com uma faca, como se fosse uma flecha. E caso não se queiram dar ao trabalho disto tudo, podem muito facilmente comprar os espetos de madeira. Para acompanhar, eu gosto da combinação terra-mar, apesar de ser às vezes bastante perigosa. Quando digo perigosa, no sentido em que o sabor da carne pode se sobrepor ao sabor do peixe. Mas no caso, tenho aqui um pedaço de tossinho fumado, e vou cortar lâminas muito fininhas, não quero que se sobreponha muito ao sabor do tamboril. E também, para reforçar aqui a inspiração do mar, camarão. O tamboril, vou cortar em pedaços, e vou começar a fazer as potadas. Molhar muito bem os pedos, para não queimarem. Começamos com um pedaço de tamboril, um pedaço de tossinho. Se não quiserem usar gambas, podem, por isso simplesmente, fazer só com o tamboril. E com o tossinho. E vamos intercalando. Vamos aqui com uma bela espetada. Colocar uma travessa, com um fio de azeite. Prontinhas para grelhar. Sal e pimenta. Deixamos cerca de 5 minutos, antes de grelhar. Agora, é importante para esta receita, que utilizem o tamboril fresco. O tamboril congelado, muito dificilmente, vai grelhar bem. Portanto, tem muita acumulação, tem muita água. Não vai funcionar muito bem neste prato. Se utilizarem o tamboril congelado, utilizem, por exemplo, para o prato de arroz. Funciona melhor. Para acompanhar, vou fazer um esparguete de courgette. Não é massa. Por isso, simplesmente, vamos agarrar uma courgette, com um descascador. E vamos desbastando a courgette. Podem também fazer com cenoura. Funciona muito bem também. E vamos, sempre desbastando a courgette. Pequeninho. Quando chegarem à parte das sementes da courgette, que vão ver que está a começar a aparecer, guardem. E utilizem para sopa, para caldos. E vamos cozer cerca de um minuto. Convém temperar bem a água onde vão cozer o esparguete, para não adicionarmos muito sal depois. E também para manter a cor da courgette. Para o esparguete, vou picar dois dentes de talho. Numa frigideira, vou aquecer azeite, para refogar o alho. E vamos também começar a grelhar as espetadas. Tudo a acontecer ao mesmo tempo. O esparguete, um minuto, na água. Enquanto o esparguete coze, vamos começar com as espetadas. O esparguete, assim que estiver cozido, tiramos e vamos envolvê-lo com o azeite e com o alho. Vamos juntar cebolinho picado. E umas gotas de sumo-limão. Um esparguete e pimenta. Está feito. As espetadas. Delícia. Agora é para o verão. Uma maravilha. Um pouco de sumo-limão também em cima do peixe. Um belo copo de vinho ou sangria. E cá está.